Juntar meu berro a teu desejo A cada dia desejo mais Morder a carne, a flor do beijo O céu que eu busco não é de paz Vê o tempo, um sol A ser por si Pra descer escaldas E as quedas pra subir Beber o gosto da vida plena Mesmo pequena, imensa é Rasgar o peito como camisa Amar se pisa no céu até Vê o tempo, um sol O céu que eu busco não é de paz O céu que eu busco não é de paz O céu que eu busco não é de paz O céu que eu busco não é de paz